Os bolonenses acabam por considerar de uma noite extraordinária. A equipa do Restelo alinhou com José Pereira, Pires, Raul Figueiredo, Mário Paz, Moreira, Vicente, Milton, depois Miguel Norte, Matateu, Carlos Silva, depois Bezerra, Iauca e Tito. Com uma defesa seguríssima, investidas atacantes rápidas e incisivas, assim reza a crónica do jogo. O bolonenses chegou ao triunfo com golos de Carlos Silva e Matateu, Moreira, Paz, Vicente e Iauca. Além dos altores dos golos, brilharam a grande altura, segundo testemunham os relatos da época. Todos estes jogadores neste Bolonenses 2-Barcelona 1, um historial rico de confrontos entre bolonenses. Este foi o primeiro de sempre e foi uma vitória de bolonenses, que só voltou a ganhar uma vez em 10 jogos ao Barcelona. Foi eliminado 3 vezes da Taça UEFA e da Taça das Cidades Confeira. A curiosidade neste jogo também é o facto do treinador do Barcelona ser o Helene Herrera, que tinha sido treinador do Bolonenses até poucos meses antes. Portanto, houve aqui uma troca de treinadores e se calhar até o jogo poderia estar relacionado com isso, não faço ideia. Sei que foi um grande momento para o Bolonenses. Nesta altura, os jogos amigáveis ainda tinham um papel muito importante, porque as competências europeias estavam apenas a começar. E o Barcelona não era uma equipa qualquer. Não, e já agora tinha ganho, mas na semana anterior a Taça das Cidades Confeira. É isso que eu ia dizer. O Barcelona estava num bom momento e com o Herrera, seria aliás bicampeão espanhol, voltou a ganhar a Taça das Cidades Confeira no ano seguinte, ganhou a Taça também de Espanha no ano de 59, portanto, uma bela equipa que o Bolonenses aqui derrotou.